Então vamos ver aqui esses equipamentos, o que eles são. Nós vamos fazer agora a apresentação de todo o equipamento. Primeiro, a gente às vezes tem em mente que a parte superior dele seria o terminal de entrada, mas na realidade ele é o terminal de saída. O terminal de entrada, ou seja, que pega a atenção da fonte, seria esse terminal que fica horizontal. O polo dele é um polo de resina, que a gente viu que é cico-alifático, é uma resina muito resistente, resiste até a tiros que nós vimos em alguns casos. Ele tem a parte de baixo onde fica o comando do disjuntor, onde vão ficar toda aquela parte que vai fazer o acionamento dos contatos para fazer a abertura e fechamento. E também onde vai ficar localizada a placa do atuador, que vai ser responsável pela interligação com o controlador. Bom, esses olhares aí são os pontos de içamento. Se você vai colocar ele no poste, esses seriam os pontos que vocês vão ter que conectar os cabos para fazer o içamento dele. Na lateral dele aqui vocês vão ter os pontos de conexão do cabo. Então nós temos um ponto para conexão, tem um conector de 19 pinos, que são os cabos que vão ser os controles de abertura, fechamento, vão receber sinais de corrente. E do lado direito aí vocês estão vendo que tem um conector de 8 pinos, que ele vai pegar sinal de tensão. Ele monitora a tensão tanto de entrada quanto de saída. São 4, porque é tipo um fechamento estrela. Bom, na frente dele ele tem uma chave que é para abertura manual. Essa alavanca aí vocês podem encaixar aquela vara de manobra nela, fazer a abertura do equipamento. Quando você faz a abertura por esse ponto aqui, o equipamento automaticamente é bloqueado, ele não aceita comando de abertura e fechamento. Ele não pode fazer fechamento manual. Se eu quiser fazer o fechamento dele, eu tenho que retornar essa chave para a posição que ela se encontra nesse instante, para depois liberar para fazer o fechamento. Os terminais são identificados da seguinte forma, igual vocês estão vendo. A fase A seria 1 e 2, a fase B 3 e 4 e a fase C 5 e 6. Então, eu vou entrar com os cabos na sequência que vocês estão vendo. 1, 3, 5 seriam fases ABC e seria do lado da fonte. E os terminais 2, 4 e 6 seriam os terminais da carga. E os terminais da carga. Obrigado.